Eu sou o Renatinho e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Bora jogar mais uma partidinha de Clash Royale Então vem aí Hoje, como você sabe, eu gravo e já posto vídeo hoje Consegui gravar só um vídeo agora na parte da manhã Mas eu gravei um ontem, na tarde, ou seja, hoje Infelizmente, consegui postar um vídeo só aqui Olha, gravar um vídeo só agora de manhã, né? Hoje tá nível 6, nível 6 Tá dando uma pressãozinha aí Dá uma pressãozinha Vamos, Chiquinha, senta chumbo, Chiquinha Aí deu ruim Vocês vão levar minha toa aí É, eu acho que essa partida tá perdida, viu? Essa tá perdida Eu vou fazer uma doidura aqui agora É, não era bem isso que eu ia fazer, não Não, Chiquinha, eu vou levar uma torre minha, porno É, essa partida tá perdida Eu detesto quando vem esses bárbaros aí Essa cornanhada vem em tanto assim Você custa matar essas bostas Vamos, pássaro voante Senta chumbo, meu filho Senta fogo Vamos, Chiquinha Senta chumbo, Chiquinha Olha o bairro de bárbaro aí Tomando Uma banho Perdi Acabum Pô, não tô aguentando mais isso não Mais derrota do que vitória Ah, não, pô Tá difícil Tô desanimando Tô desanimando mesmo É, quase deu certo Quase Vou jogar meu pássaro voante aqui Vamos, meu pássaro voante Aí, deu ruim, meu velho Deu ruim Tom, Chiquinha Senta chumbo, Chiquinha Vamos, minha filha Nível 6, nível 6 Pode ser que a derrota venha Vamos, seu maduro Senta chumbo Esses esqueletinhos desses Estão a todo momento, né Eles têm esqueletinhos a toda hora Agora eu perdi Perdi Mais uma derrota Para a coleção Pássaro voante Vem cá, meu filho Vem cá, Chiquinha Chiquinha Senta chumbo, Chiquinha Ô, Chiquinha Do outro lado aí Retardada Vamos, esqueletalhada Bora, esqueletalhada Ah, pelo amor de Deus Toda hora eles têm esqueletinho Ah, não Tá difícil É toda hora Ô Quanto esqueletinho que esse pessoal tem É toda É só eu jogar o meu barrilzinho lá Eles têm esqueleto Eles têm esqueleto infinito Ah, vamos ver se eles vão ter de novo Ah, vamos ver se eles vão ter de novo Não é possível, é toda hora. É só eu jogar. Ah, não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Onde que eu estou errando? Nível 7, com certeza eu perco. Vamos lá, vamos lá, uma esqueletalhada. Vamos lá, uma Nicolau está chegando. Ô, pássaro voante. Desce de ser retardado, meu filho. Olha que atrasa isso. Ô. Vamos lá, nossa Madruga. Senta chum, meu filho. Esse é o Madruga é lerdo. Ele dá três dias, mas também... E custa tirar. Me ajuda aí, né, meu filho. Vamos lá, uma esqueletalhada. Não é possível que vocês vão perder, meu filho. Bora. Não precisa ganhar três, falou não. Só não deixar eles invadirem aqui, pra mim, tá bom. Vamos, seu Madruga. Senta chumbo, meu filho. Senta chumbo. Aí, deu ruim. Deu ruim. Vamos ver se vocês vão ter como ter defesa aqui. Tomara que não. Tomara que a gente não tenha defesa aqui, não. Vamos pra cima desse. Pra cima. Vai, vai, vai. Fogo. Bora, 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 bora. Bora, 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 seu Madruga. Senta chumbo, meu filho. Senta chumbo. Senta chumbo. Deixa passar, não, seu Madruga. E talado. Deixa passar, não, meu filho. Não deixa passar. Bora, 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 bora. Bora, barril do Chaves. Bora, barril do Chaves. Vai rumo, só é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Galera, se inscreve no canal aí. Deixa um joinha. Vamos ajudar o canal a crescer. Pelo menos uma eu ganhei. Pelo menos uma. Vamos jogar mais uma aí. Ó, ganhei um corredor. Bora, bora mais uma batalhazinha pra gente encerrar o vídeo. Mais um nível 7. Pode ser que eu ganhe? Pode ser. É, iniciei levando. Deixou levar, deu ruim. Ó, vamos juntar a Elixir aqui. E aí. Eu acho o mesmo cara da última partida. Eu acho. Não tenho certeza. Não esqueça de ir. Tá aí, Ada. Bora, sua madruga. Vamos embora, sua madruga. Bora, sua madruga. Senta de chuva. Nossa, eu já quei o seu madruga em cima, amor. Não tem importância. Bora. Ô, Chiquinha. Senta de chuva aqui atrás, aqui, filha. Isso, garota. É, só manter. Bora, escritar, Ada. Bora, meu dragão. É, nossa. Galera, se inscreve no canal aí. Deixa um joinha. Deixa um comentário. Convite um amigo. Vai dar mais uma partidinha. Vai terminar em 2x2, não. Ou eu termino em derrota, ou eu termino em vitória. Empate, eu não quero terminar, não. Bora, mais uma. Vamos pensar, já que eu tenho só um vídeo. Dá mais uma. Nível 7. Último nível 7 eu ganhei. Bora gastar um vídeo, só pra ver o que ele vai fazer. Eu detesto essa raça. Próximamente. Nível 8. Ai, agora eu não tenho defesa nada não Agora você tá com alguma coisa e me derruba A torta precisa eu levei Pelo menos um levei Ai, agora deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, papai Deu ruim, deu ruim Deu ruim Ai, deu ruim Ele esperou, mas conseguiu fazer algo Ai, deixou eu levar Deixou eu levar Vamos ver se o leve é nosso Acho que é nosso Eu acho que é nosso É nossa, tal É três coroas, é três coroas Galera, se inscreve no canal aí Até o próximo vídeo